Olá pessoal, meu nome é Silvano Felipeto, sou presidente do Sindicato Rural de Sorriso represento aqui cerca de 600 mil hectares de soja e aproximadamente quase 500 mil hectares de milho segunda safra estivemos essa semana recebendo notícias de pessoas, de cidadãos mega, que se dizem mega representantes do agronegócio reunidos com o PT reunidos com o Lula se dizendo que o agronegócio representa o PT cara, isso não existe nós aqui da base somos o verdadeiro representante do produtor rural somos nós que produzimos comida e não são esses mega não eu represento lá no sindicato rural, nós temos micro, pequenos, médios e grandes produtores não meia dúzia, tá bom? então eu quero deixar bem claro que nós não representamos meia dúzia, nós representamos o produtor rural aquele que veio aqui para essa terra e trabalhou 30, 40 anos atrás perdeu a saúde física para poder fazer tudo isso aqui que tem hoje e está perdendo a saúde mental para poder manter porque tem um bando de ladrão lá no Congresso Nacional e lá no Senado que roubaram a nação e agora tem um cara lá que está tentando ajeitar tudo e não está conseguindo porque tem meia dúzia também dentro de um órgão que vocês sabem com quem eu estou falando e que não está deixando beleza pessoal? Deus abençoe a todos nós e que Deus esteja conosco sempre Jair Messias Bolsonaro 2023 se Deus quiser vai estar lá dentro de novo beleza pessoal?